Fala, bandolistas! Estou aqui com o grande Marcílio Lopes, depois dessa festa de 99 anos do Jacó. Queria que tu falasse, assim, simplesmente, qual que é a emoção de celebrar o Jacó, 99 anos, quase centenário já, do cara que é o nosso mestre, que nos ensinou a tocar bandolim e que a gente continua descobrindo coisas novas e geniais dele. É, ele enriquece muito. Ele foi um norte pra todos nós e continua sendo, né, como você falou. A gente vai descobrindo as coisas dele e vai reinventando um pouco. Eu acho que o Jacó tem um pouco aquela coisa meio, assim, meio mal-humorada que ele, na realidade, escondia um cara que é um cara que inventava, que descobria, que estava olhando pro futuro. Super sensível. Ele estava olhando pro futuro. Essa preocupação que a gente associa muito com ele, do cara do chorão antigo, não é nada disso. Você escuta a música do Jacó, a música do Jacó é uma música moderna. Avantgarde, né? É, música que joga pra frente. Ele vê um futuro, ele vê um futuro no choro. Ele fala que o choro vai morrer porque os quintais estão morrendo, mas ele faz vibrações, que é o disco mais genial do mundo. Então, na realidade, o Jacó tem uma certa contradição entre o que ele fala e a música dele. E eu vou atrás dessa ideia da música dele, que vem pra reformar, que vem pra reformar os corpos, claro, baseado numa tradição que é bem ancorada. Então, a gente estuda, a gente olha pra trás, a gente vai escutar Erineu, vai escutar Nazaré, vai escutar Radamets, vai escutar Ermeto, vai refletir sobre isso. Onde é que a gente vai equilibrar? É claro, pô. Vai seguir o exemplo, né? Ninguém é surdo. A gente tá fazendo uma música que é atual, que é moderna, que é pra frente. A gente é ligado à tradição, claro, somos todos, dependente dela, não dependente dela, mas é muito respeitosos do que ela nos proporciona. O acervo do Jacó hoje em dia, ele mira um monte de coisa em relação ao passado, o Pixinguinha, ele descobre um monte de coisa em relação ao Cicinato, ele descobre um monte de coisa em relação ao Luperce, ele tem uma fita inteira do Luperce que eu leio em coisas que ninguém sabe ainda do Luperce. Tá lá, o Jacó fez, o que ele tá apostando no passado, ele tá apostando no futuro. E como eu tava falando com o Jorge, ele tava aqui embaixo, agora há pouco, Jorge Filho, do Época de Ouro, eu falei pra ele assim, a importância do Jacó foi tão à frente de simplesmente deixar composições bandolinísticas, que hoje uma leva de músicos, inclusive nós nos incluímos nela, se sustentam, sustentam as suas famílias graças à música, à pesquisa, às descobertas que ele deixou. Embora ele não fosse esse músico enquanto profissão, mas ele colocou isso. Ele abriu um monte de coisa que a gente hoje olha, pesquisa, reflete, aponta e descobre um monte de coisa. E consegue ver a grandiosidade da existência dele, não é? É, é. Chega além do bandolim até. É, claro. É como o Jacó é além do bandolim, a música dele é além da música, o Nazaré, as coisas são muito além, as coisas que a gente vai ter que descobrir hoje um pouquinho. E a gente tem que inventar um pouco também. Claro. Pegar aquilo e reciclar. Marcílio que estreou hoje um quarteto fantástico. É, mas a gente... Com o Maico, com o Pedro, com o Luizinho Barcelos. O Luizinho Barcelos e o Pedro Aragão. Um quarteto, primeiro ou segundo talvez, do Brasil, explorando aí o quarteto de bandolim, fez uma formação totalmente quase inédita no Brasil. É, quase inédita. Não, é isso aí, mas aí a gente vai aos pouquinhos fazer mais. Semi inédita, podemos dizer, porque não tem muito. E a gente vai experimentando, achando um caminho de construir um repertório, achando uma forma de tocar, achando uma forma de identificar, de articular junto. A gente não sabe ainda, todas as soluções, quando você faz um arranjo, a gente não tem ainda a previsão de saber de tudo o que vai acontecer. A gente tenta prever, você cria uma coisa e depois você joga dentro daqui, e aquilo soa dentro de uma... Mas a gente tem que contar com as músicas boas na terra, que também é outra coisa. E isso amplia cada vez mais a... Isso dá amplitude para o bandolim cada vez mais, oportunizando outras sonoridades, outros repertórios... Vai criando uma música de câmara. Uma música de câmara. A gente tem um pouco de... Enquanto bandolinista, a gente às vezes se prende muito enquanto solista. E eu... Claro, eu sempre trabalhei como solista dentro do grupo, do Mourinho, aquelas coisas. Mas eu gosto muito da música feita de câmara, das pessoas fazendo uma música que é comum, entendeu? Que é a gente fazendo o jogo. E isso eu acho que é uma grande realização. Esse parteto é um sonho antigo que eu estou discutindo com o Pedro e a galera, e as coisas que a gente vai ser construindo. Porque na realidade é fazer uma música que é o bandolim, que ele começa a sair de uma pessoa só, para ser um bandolim comum. Eu acho bacana que a gente vai construindo uma linguagem comum, achando um lugar diferente. Sem pressa, né? Eu acho bacana. Então, gente... Marcílio Alves, não precisa nem falar sobre esse fera aqui. Tem um grande histórico aí para o bandolim, para a música brasileira. É uma honra poder falar contigo aí. Parabéns pelo quarteto. E a gente sabe aí infinidade de trabalhos didáticos, livros publicados, arranjos, composições e interpretações. E hoje, estreando aí uma coisa como o Jacó fazia, né? A vanguarda com a proposta nova, com novos horizontes. Uma pedrinha para calçar. Exatamente. Então, parabéns, Marcílio Alves aqui. Valeu. Valeu, um baita abraço.